Quais são as chaves para a pureza sexual no namoro, Simone? Observe a pergunta, tem uma pegadinha aí, ó. Para a pureza sexual no namoro? Tá estranho, tá estranho. Aí eu me lembro de alguém que diz assim, você não é crente, não. Você não é crente, não. Você não é crente, não. Pureza sexual, será que é? Pureza sexual no namoro. Vamos interpretar bem, vamos fazer uma exegese dessa pergunta. Porque é uma pergunta, né? Quais são as chaves para a pureza sexual no namoro? Parece ser meio capciosa. Primeiro, no namoro não existe sexo. Então. Tem sexualidade. Sim. Mas não tem sexo. Agora, por um outro lado, pureza sexual. Aqui também sugere você ser preservado. Ok? Sim. Se manter puro. Sim. Até o casamento. Eu penso que ficaram com essa parte, né? Vamos ficar com essa parte. Então tem várias conotações aí nessa pergunta. Agora, a palavra-chave aqui é namoro. O que é namoro? Um tempo determinado para ambos se conhecerem. Se conhecerem. Um tempo de conhecimento. Conhecer a personalidade da pessoa. Conhecer desde o berço da pessoa que você está escolhendo para se unir. Até ver se o jeito, o comportamento, a índole dessa pessoa, o caráter dessa pessoa é aquilo realmente que você quer. Conhecer a pessoa, a forma que ela vive a vida e etc. Agora, nesta fase, a Bíblia Sagrada diz que não há espaço para sexo. Exatamente. E quando a gente fala sobre as chaves desse tempo de namoro, e se colocar essa questão da pureza sexual no sentido de preservar, no sentido de como ser um caminho abundante para que se chegue de acordo com a palavra do Senhor, eu usaria a palavra temor. Pronto, olha só. E é interessante, quais são as chaves? Falamos sobre namoro, o que é? Não existe sexo aí. Porém, nós vivemos num tempo que é assédio de todos os lados. Sim. Dois jovens que namoram e se preservam até o dia do casamento é uma coisa muito honrosa. É, sim. Por isso que eles vão diante do altar. Isso simboliza, significa, diante de Deus, pureza. Chegar diante do altar para serem unidos pelos sagrados laços do matrimônio. Agora, quais são as chaves para você manter essa pureza? Temor é uma delas. Temor. Observando segundo a tua palavra. Eu não diria que temor é uma delas, Simone. Eu diria que é a primeira chave. Primeira. Temor a Deus. E o que é temor? Consciência de quem é Deus. Isso é temor. Consciência de quem é Deus. Quem é Deus? Soberano, santo, verdadeiro, justo e assim vai. Tantos atributos, adjetivos, qualificativos que qualificam o nosso Deus. Então, é a primeira chave. Temor. Consciência de quem é Deus. Segunda chave, Simone. Para você manter a pureza no teu namoro. Qual é? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Primeiro é temor. Sim. Segunda. Uma comunicação clara sobre isso tudo seria uma segunda grande chave. Uma comunicação clara. Por quê? Se eu não deixo registrado a forma como eu penso, a forma como eu vivo, esse temor a Deus, esse princípio da sabedoria que me leva, como é que esta pessoa que está caminhando comigo vai entender como eu me relaciono com Deus também? Quando eu falo sobre isso, eu gero uma comunicação muito clara, muito abundante, muito transparente. E assim eu crio também os meus limites. Até aqui, ok. Depois daqui, não, ok. E se isso está bem comunicadinho, a gente não briga por conta disso. Comunicação. Comunicação. Tem uma outra chave também, você comunicar-se, mas também conhecer. Você se conhecer, até que eu posso ir. Tem uma máxima que eu aprecio muito que diz, infeliz é o homem que não conhece as suas limitações. Eu posso ir até ali, dali para frente, só por Deus. Está na área de desconforto. Temor a Deus, comunicação e conhecimento. E a última chave para você manter pureza no teu casamento é se encher das coisas de Deus. É verdade. Se você se encher das coisas de Deus, você vai mortificar os prazeres da tua mocidade, os desejos da sua mocidade. Você vai mortificar. Você não vai enterrar, porque uma hora você vai ter que casar e você vai precisar usar dos desejos da tua mocidade. E é bom que assim o faça. Em ocasião, um camarada disse que ele pediu para Deus, para Deus cortar de vez, ele teve dificuldade. Precisou fazer campanha para ser restituída. Aliás, se a gente for lá em Gênesis 4 e 7, se eu não estou enganado, tem lá uma passagem bíblica falando sobre os desejos. E a palavra de Deus é muito enfática. Eles virão e nós temos um desejo depois do outro e nós vivemos em função de desejos também. Mas lá está muito claro, cabe a ti dominá-los. Pronto. Não significa que é matá-los, exonerá-los da sua vida, mas dominá-los. Poderíamos usar isso como uma chave para a pureza no namoro. Domínio. Domínio. Domínio próprio é um dos frutos do espírito. Lá está 5 e 22, está lá, bem registrado.